Seu Maria, seu João, seu Pedro, sou um distúrbio que você imaginar Eu faço pra você, eu faço por você Aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode participar de várias maneiras Me manda um e-mail, participa pelas redes sociais Me manda um depoimento, uma mensagem Um sinal de fumaça que você souber fazer, sinal de fumaça Você pode me mandar uma dança divertida se você souber dançar Uma música Me manda uma foto Me manda uma telepatia Me manda o que você quiser Vamos descobrir juntos o que a gente pode fazer Tudo, tudo Vamos lá? Oi! E a gente tá aqui com a primeira mensagem do dia Que vem da Maria Cecília de Governador Valadares, Minas Gerais A Minas Gerais, terra boa demais da conta, sô Um beijo pra Minas Gerais Com gostinho de pão de queijo saindo do forno Um beijo com queijo! Um beijo de Minas Gerais Oi, Catiúcia, tudo bem? Tudo bem, Maria Cecília Ai! Tô ótima, Maria Cecília Os beijos de Minas Gerais Bom, Maria Cecília diz o seguinte Catiúcia, eu não tenho nenhuma formação, nenhum curso técnico Não tenho nenhum trabalho em vista, mas eu quero ficar rica Beleza, tudo bom? Eu vou passar a tráfrica de casa Mas eu quero ficar rica Como é que eu faço? Bom, então, sem formação, sem nenhum curso técnico, nenhum trabalho Você quer ficar rica aqui no Brasil? Com todas essas limitações, Maria Cecília? Vamos ver o que a gente pode arrumar pra você Aqui estão as suas opções Ok, Monique, pode pedir o que quiser Ai, cara, eu quero pedir paz, né? Quero pedir pra que todas as pessoas fiquem em paz aqui Sabe? Menos disputa Sabe? Que as pessoas fiquem mais amigas De boa oportunidade de estar aqui nessa casa Certo, mais alguma coisa? Você disse que eu posso pedir o que eu quiser Pode Posso pedir pra ganhar? Não, pedir pra ganhar não pode Ah, então eu vou pedir pra Mariana sair A Mariana vai ter que sair com certeza Vai ter que sair com certeza Match point Ou você pode ganhar na loteria E as chances para você ganhar na loteria são de 0,00000000,2% Ou seja, é mais fácil o piano cair na sua cabeça Do que você ganhar na loteria Queria agradecer muito o e-mail que a gente recebeu Daqui do Douglas Viana, Marques Vabirlati, Wesley, Juliana Dornelles, José Silva Neto Maria Fernanda Bim, Ana Paula Mendes, Fernanda Almeida Eles mandam beijos e amores para o Beiradinha, obrigada E eu tenho também aqui um e-mail do Gilson Montes Que ele diz o seguinte Catiúcio, eu adoro cantor sertanejo que você faz O Beiradinha é muito engraçado É, daí eu fui abrir a porteira Lá daí escapou só um boi Os outros ficaram tudo lá dentro Entendeu o boi? Quer dizer, ai eu perdi esse Me perdi Vou contar outra Daí, é uma coisa que eu não entendo, né Máquina de palácio De... Quer dizer Não, esse eu ia falar uma coisa mais Melhor deixe Tem umas coisas que não dá para entender na vida, né Por exemplo Aqueles cadeados de segredo, né Eles não me contam segredo nenhum Oi Brasil Eu estou aqui com o meu cavalo E eu vou ler o e-mail que vem agora Do Ricardo dos Santos Lá do Mato Grosso Gente, espera aí O que é irmão do Teicão, o cara está com o gado Eu estou com o meu gado aqui E a gente vai ler a visão de dor Do Ricardo De Mato Grosso Ele diz o seguinte Oi Catiúcia Meu irmão é porteiro Será que você podia fazer alguma coisa para deixar o dia dele mais interessante? O nome dele é Eduardo Bom, então para deixar o dia do Eduardo mais interessante A gente vai para a Roda Maluca Roda Maluca Roda Maluca E Brasil Estamos aqui na Roda Maluca E eu estou com os meus assistentes A Malu e o Zé Milton Que vieram lá da caravana de Osasco Para me ajudar a rodar essa roda para você, Eduardo Vamos ver o que a roda vai dar para o Eduardo Vai ser pinto? Não sei Vai ser 10 mil reais? Não sabemos Pode ser uma hora no paraíso? Pode ser repente? Vamos ver o que vai dar E roda, roda! Rodando! E parou na pegadinha Pegadinha para você, Eduardo! E a gente está aqui na frente do prédio do Eduardo Esse aqui é o Gisílias É o outro porteiro Ele falou que daqui a 20 minutos o Eduardo está chegando Então vamos lá para baixo Vamos preparar esse susto Essa pegadinha para ele Né, Gisílias? Sim É isso aí Bom, gente, a gente está aqui na garagem Estou esperando o Eduardo chegar Para dar um susto nele Eu vestida de boneca inflada E quando ele chegar Eu vou dar o abraço nele E vou dar um susto E vai ser engraçado pra caramba A gente já está com toda a equipe preparada aqui Na câmera a gente só vai colocar a máscara E esperar o Eduardo chegar Para pegar ele nessa pegadinha Vamos lá Ajuda, minha Felipe Vamos lá então Esperar o Eduardo chegar aqui Eu tenho um esporte a água Para pegar ele nessa pegadinha Eu tenho um esporte a água Gente, Adriana, pelo amor de Deus Volta, volta, volta Falando que a primeira coisa que eu ia fazer aqui Era pegar o liço Ai, que cheiro de merda Gente, tá cheio isso aqui, gente Isso aqui é shampoo A pessoa vai, joga Isso aqui custa dinheiro, Brasil Isso aqui custa dinheiro Eu tô na mesma posição aqui, Adriana Eu tô na mesma posição maior aqui, Adriana Só mais um pouco, só mais um pouco Volta, rapidinho Vai Chega Chega Chega, Adriana Não consigo mais Tô passando mal, vou desmaiar Tô com o câncer no meu giro Tô com o câncer Espera, calma, calma Calma, calma Calma, calma Vou desmaiar Ai, eu vou desmaiar O que que vocês tão fazendo aqui? Vocês têm autorização pra filmar? Roca, 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 roca Roca, roca, roca Vem que eu venho com vocês Um abraço, um abraço Maluca E você olha aqui pra comer Que eu mandar um beijo pro seu irmão Eduardo Que mandou a gente aqui E vamos pro comercial Eu adorava comida picante Mas ir a um restaurante mexicano Já não era possível Sentar num banco de madeira então Meu maior companheiro Era um travesseirinho inflável Mas agora Com Hemofri Da Hemofafe Eu posso até andar a cavalo Com a combinação de aloe vera e amaneles Hemofri age no centro da inflamação Garantindo até 48 horas de proteção Eu tô andando assim Mas é porque eu machuquei minha perna Hemofri Sentado ou em pé A liberdade é sua Roda Maluca Roda Maluca Roda Maluca Roda Maluca música roda maluca roda maluca roda maluca roda roda maluca roda 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 maluca pra você roda maluca roda pra você é muita diversão é diversão que não para mais o que a gente tem que falar com a gente tem que falar com a gente tem que falar com a gente e aí e aí Música Uma Mercedes na garrafa! E eu tenho essa mensagem aqui que vem do fundo do mar da Carolina de Florianópolis. E a Carolina pergunta, para quem você votou nas eleições passadas? E você já vendeu seu voto? Eu vendi, vendi, graças a Deus vendi, vendi. Por quanto que você vendeu seu voto? Eu graças a Deus vendi por vinte reais. É vinte reais que eu peguei aqui para o seu mar. É maravilhoso. E você votou na pessoa que comprou seu voto? Votei, votei que eu mandei que eu votar, né? É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí